Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem-vindo começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo aqui vai ser de um dia de produção comigo, né? O que que eu tô fazendo por aqui, como que tá as coisas, né? Então vocês podem tá ouvindo, o Juliano tá lá fora, já tá trabalhando, né? Então, lá na área, né? Tá lixando E hoje de manhã ainda eu pretendo finalizar, arrematar essas peças aqui, que é os três porta-prata Então, gravar vídeo e também passar a careira do ponto puff nessas duas bases, agora já é oito horas, tá? Então, ó, aqui tem a outra Daí, passando a careira do puff, eu já vou começar outra produção, tá? Que daí como o Juliano tá trabalhando, não tem como gravar Então, hoje de manhã eu acordei às seis e vinte E daí, tava na segunda careira, eu acho aqui, eu já fiz essa quantidade bem legal Daí eu parei pra tomar café e devoltei agora, tá? Então, agora eu vou dar andamento Espero que esse barulho não esteja atrapalhando vocês a estarem me escutando, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar por aqui Meninas, é dez e meia, eu vou parar pra fazer o almoço E, ó, aqui eu acabei de passar aqui o ponto puff E eu acabei de passar a nove horas aqui nas duas peças Mas eu ainda tenho que gravar essa parte Daí de meu dia eu gravo, né? Essas duas partes Depois eu venho com o bico Isso daqui eu pretendo finalizar hoje, tá? Aí, nove horas acabei sendo aqui e já comecei uma base Que essa aqui é uma encomenda, ó A base eu comecei com as corentinhas, um metro de corentina Então, eu acho que vai dar bem certinho Então, eu consegui fazer o total de quatro careiras, tá? Três fechadas Mais essa vazada Então, até dez e meia Uma hora e meia eu consigo produzir isso, tá? E daí, aquilo ali Então, hoje de manhã foi isso Eu achei que rendi Até Agora eu vou parar, fazer o almoço Dar uma organizada na casa, né? Então, bora Meninas, é quatro e cinquenta Nem apareci pra falar com vocês, né? Mas eu voltei a trabalhar A área duas horas Que eu peguei na agulha mesmo Mas antes disso eu arrematei Aqueles três porta-prato Arrematei Aí, eu crochetei um pouco Depois eu parei Finalizei o vlog de produção dos porta-prato Também gravei a parte desse daqui E esse aqui eu ainda não peguei E esse daqui, ó Eu consegui fazer isso até o momento Eu tinha feito, acho que Quatro careiras, né? A primeira vazada E agora eu já fiz Mais cinco careiras vazadas, tá? Então, eu tô finalizando a quinta Agora é quatro e cinquenta Daí, agora eu vou parar E a gente vai ir na academia agora, tá? E, ó, tô um pouco inchada ainda Mas menos que ontem Esse lado de cá tá mais, olha só Então, agora a gente vai pegar E vai se arrumar pra ir na academia, né? Então, bora Meninas, olhem só Hoje é outro dia, tá? Então, olhem como ficou aqui Falta agora só pintar Ontem o Juliano deu uma varida, né? Mas não passou pano Então, hoje eu vou ter que passar Mas eu vou Iniciar outro vídeo com vocês E olhem só O clima por aqui tá assim Já é oito e pouco Mas ainda tá Um clima Ó Friozinho, né? E tem neblina A ceração Então, agora ficou bem bom Ali pra eu estender Opa, não dá medo E olha que úmido que tá ali É só por conta da umidade mesmo Do dia E olhem só como ficou E agora falta só pintar Ali em cima ele finalizou também Ontem ele lavou, né? Então, ó Ele lavou aqui o forinho Ontem também Ainda não vou lá fora Pra mostrar pra vocês Mas, ó Ele lavou o forinho Aqui, né? Olhem só E aqui ele fez o portãozinho Ele e o sogro, né? Fizeram Então, aqui ele fez o portãozinho Aí aqui tem o cadeado, né? Então, gente Fechar de noite Daí aqui Abre Olhem só Ficou bem bom Daí vai até lá no fim, né? Com essa emenda ali E agora falta Essa parte aqui Falta lixar O portãozinho, né? E o restante Ele lixou tudo já Como vocês podem ver Ela tá tudo lixado Falta só pintar Mas aí O verniz que a gente comprou Pra pintar a caixa de lenha Não vai dar de pintar Aqui fora Por conta que Essa tinta que a gente pintou Fora da casa É verniz também, né? Mas Não é Aquele verniz Que descasca É aquele verniz Mais caro Que não descasca Quando molha, né? Mas ó Ficou bem legal Não vou lá do fora Gravar pra vocês Que tá chovendo, né? No próximo vídeo Que eu for lá pra fora Deu gravo Mas ficou bem legal Como vocês podem ver Então agora Tá bem fechadinho aqui, né? Olhem só Então ficou assim, ó O que vocês acharam Deixa seu comentário aí Pra mim saber Bom, meninas Então já tô aqui no ateliê Agora 8h41 Acordei mais tarde Na verdade Acordei a mesma hora Mas fiquei, né? Monteando até 8h, tá? Então daí é que eu fui levantar Mas eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz ontem Eu acredito que não evoluí Do que eu mostrei pra vocês Até a hora que eu cheguei E levei lá no ateliê Mas aí É que aconteceu Que eu erei, né? E daí eu fui descobrir Que eu erei Porque aquela Quando eu vou trabalhar Na sala Eu não me concentro tanto Parece que eu não fico Tão focada no crochê Que nem quando eu fico Aqui no ateliê Daí eu assisto alguma coisa, né? E daí, ó Eu tinha feito Eu tava na última careirinha Quase finalizando A sétima careira aqui, ó Quase finalizando a sétima, né? E olhem só Aonde que eu erei Bem aqui Pra finalizar a sétima E eu vou ter que desmanchar tudo Ai Toda essa careira aqui Eu fiz a sétima E vou Aqui, né? Até aqui desmanchar Não tem que fazer Então hoje é um sábado Eu vou trabalhar Então, né? A gente vai ficar por casa Eu acho hoje Amanhã a gente ia lá na mãe Mas eu acho que eles vão Ir numa festa, né? De comunidade Daí Não vamos ir lá amanhã Eu acho Daí talvez Eu vou ver com elas Se eles querem vir aqui em casa almoçar, né? Se eles não tem intuito de ir almoçar na festa Se eles querem vir aqui em casa almoçar Mas daí Não sei porquanto que o pai Mandou mensagem pra mim Pedindo se a gente Se a gente ia almoçar lá, né? Na festa Mas como que eu gastei bastante nos meus dentes agora Nos últimos dias Não tá muito bom pra gente ficar saindo da... Né? Em festa as coisas Porque vocês sabem Que a gente tem que sair em festa Quando a gente tem bastante ali pra, né? Pra pagar almoço Porque, gente O almoço Tá saindo Tem lugar que tá 50 reais O almoço de churrasco, né? Espeto corido Então Eu e o Juliano já dá 100 não, né? Dei mais bebida Tipo, cerveja que o Juliano toma Algum de frio pra mim Então vocês já viram, né? Tipo, se a gente Se eu não tivesse gastado tanto nos meus dentes Igual nos últimos dias Com certeza a gente iria, né? Porque a gente gosta disso aí também Mas, né? Pode que vocês entendem como que é, né? Então Vamos ter que segurar mais um pouco Porque semana que vem Eu tenho que dar mais Né? Uma quantia lá Mas tentar mais uns mil e meio Entregar lá, né? Então Temos que Né? Se organizar por aqui Então bora lá, ó Essa daqui, né? Que nem eu falei pra vocês Eu me encomendo Semana que vem Eu vou estar tentando Já estar entregando ela Mas vou ter que desmanchar Uma careira e pouco E daquela outra produção Eu levei até lá na sala Pra fazer Mas daí quando eu vi que eu erei, né? Essa eu já desisti, sabe? Eu falei, ah Não, pra mim Não compensa trabalhar na sala Então Vamos largar a mão, né? Então Hoje Primeira coisa Eu vou finalizar essa produção Essa aqui eu vou deixar um pouquinho de lado Porque eu não vou conseguir finalizar ela igual Então Eu vou focar nessa daqui Que é essa que eu consigo finalizar Mas Agora Eu já vou estar inserindo o vídeo com vocês Tá bom? Tô ligando o note aqui Já pra começar a trabalhar Eu vou trabalhar até umas 10h30 Ontem Eu nem falei pra vocês Eu acho Mas no meu dia Eu lavei o banheiro E hoje O foco mesmo É limpar a área, né? Limpar a cozinha Sala Porque Quero que vocês deixem um comentário pra mim Falando se Na casa de vocês também é assim Porque aqui eu noto que é bem assim, sabe? Quando o tempo tá assim fechado A semana inteira choveu E ficou fechado o tempo, né? Quando tá assim mais úmido Parece o tempo A cozinha Sala não para um limpo Sempre tem rastro, sabe? No chão, assim Tipo Tu olha de longe Sempre tu vê assim rastro E E quando tá seco Tipo Quando o clima tá seco No verão Por exemplo Gente, fica a semana inteira Coisa mais linda O piso, sabe? Parece que nem tem sujeira Tu vai à área ali Nossa, ela é nova o piso E no inverno Praticamente parece que Todo dia tu tem que passar pano Pra ficar bonito Senão não fica liso Não fica bonito assim o piso Parece que sempre tem rastro, sabe? Deixem nos comentários Se é só aqui em casa Que acontece isso Porque, meu Deus Eu noto muito essa diferença, sabe? E hoje de manhã Teve uma pessoa Que entrou em contato comigo Lá pelo Instagram, né? Vocês sabem que o meu canal Do Crochê da Gise É o mesmo nome do meu Instagram Que é o Crochê da Gise, né? E eu espero que vocês me acompanhem Já por lá, né? E teve um rapaz Que ele entrou em contato comigo Falando que a mulher dele, né? A esposa dele É muito minha fã Então pediu pra eu mandar Um beijo pra ela Falou que ele também me assiste Então eu tava mandando Um beijo pra ela, tá? Então o nome dela é Ellen Ele mandou pra mim, né? Falou, manda um beijo pra Ellen lá E daí o nome do... Ela faz crochê, pelo jeito Porque ele mandou bem assim A Mayane Crochês Então, um grande beijo Pra você Tenho certeza Que eu fico muito feliz Por vocês estarem me acompanhando aqui Por todas, né? Estarem me acompanhando aqui Mas quando vocês entrem em contato Comigo lá pelo Instagram, né? Porque Acredito que a maioria de vocês Tipo Eu venho compartilhar com vocês aqui Porque realmente eu sou, sabe? Como eu sou O jeito que é aqui em casa A minha casa Tudo As minhas conquistas Eu venho compartilhar com vocês aqui Mas por eu Tipo Eu compartilho vocês Me ver Mas muitos de vocês me assistem Eu não tenho muita noção De quem me assiste Além de quem comenta aqui Né? Aqui embaixo Então eu fico muito feliz Quando vocês entrem em contato comigo Falam Ah, Gi Eu gosto dos conteúdos Eu gosto de te assistir Então eu fico bem feliz mesmo Acredito que ela me acompanha aqui Pelos vlogs, né? Então a maioria De quem me acompanha No canal Crochê Me acompanha aqui No vlogs também, né? Então Eu espero que vocês Gostem dos meus conteúdos, né? E Mandei um beijo especial aí Pra ela Espero que ela tenha visto De alguma forma Tenha, né? Ficado feliz aí E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Falei bastante aqui No final do vídeo Mas eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês No próximo vídeo Que eu vou tentar gravar Esse final de semana Pra vocês também Não sei se eu vou conseguir Porque vocês podem ver Que agora eu tô tentando Focar mais nos crochê Mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Os bastidores E tudo, né? Na casa Às vezes eu vou pra gravar E quando eu ver eu esqueço, né? Mas Espero que vocês tenham gostado Desse novo formato Mesmo que os vídeos é pequenininho Mas vocês estão próximos de mim, né? Então eu espero vocês No próximo vídeo Um grande beijo E tchau! 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 Tchau!